Obrigada, Sra. Presidente de Exercícios, Sras. Secretárias, Sra. Vice-Presidente, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Os Verdes apresentam hoje uma proposta com vista à rejeição da transferência de competências para o Município de Lisboa em 2019 e 2020 nos domínios da Proteção e Saúde Animal e Segurança Alimentar, Educação, Cultura e Saúde. Já no final de janeiro apresentámos uma proposta neste sentido para os 11 secretos de lei que até à data tinham sido publicados. Depois disso foram publicados e entraram em vigor quatro decretos de lei setoriais sobre as áreas que acabámos de referir. E uma vez que os pressupostos plasmados na Lei Quadro de Transferência de Competências, ou seja, na Lei nº 50 de 2018, se mantêm inalterados e subsistem os riscos associados a toda esta legislação, os Verdes entendem que se impõe a apresentar uma proposta nos mesmos moldes. Voltamos a defender que qualquer processo de descentralização nunca se pode afastar do princípio da defesa e da valorização do poder local e deve procurar dar a melhor resposta às necessidades das populações e promover a qualidade dos serviços públicos. E nada disso está a ser salvaguardado, além de se continuar a ignorar a criação das regiões administrativas 20 anos depois da realização do referendo. Também a reposição das freguesias extintas contra a vontade das populações deve ser um objetivo, assim como o cumprimento da Lei das Finanças Locais, algo que nunca aconteceu. São estes, e não outros objetivos ou interesses, que devem estar na base de uma efetiva descentralização. Mas nada disso foi tido em conta neste processo negociado entre o PS e o PSD. Falamos de competências consagradas na Constituição da República Portuguesa como funções sociais do Estado, devendo garantir-se que os direitos fundamentais são assegurados a todos os cidadãos de forma universal em todo o território. Para os verdes é inconcebível que se criem condições para o agravar de desigualdades entre as autarquias e para que os cidadãos fiquem reféns da disponibilidade financeira dos municípios para aceder a serviços públicos como, por exemplo, a saúde, a educação ou a cultura. Também é completamente errado transferir competências e depois logo se vê o que é possível fazer com os poucos meios que existem. E a verdade é que nem a Lei 50 de 2018, nem os decretos-lei, nem sequer o Orçamento do Estado definem com rigor e clareza as formas e meios financeiros. Ou seja, tudo o que se alega para concretizar uma descentralização é absolutamente subvertido. Sobre a cultura, é bem evidente que não será com os recursos disponíveis que a autarquia estará em condições de, por exemplo, salvaguardar o património cultural. Ou seja, é meio caminho andado para se abrir ainda mais a porta à privatização e mercantilização da cultura. Relativamente à proteção e saúde animal e segurança alimentar, a Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios e a Ordem dos Veterinários já se mostraram muito críticos por poder ser retirada a independência dos veterinários que deixam de depender da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e por poder colocar em causa a uniformidade de procedimentos de controlo. Quer isto dizer que deixamos de ter uma autoridade competente para passar a ter 308. Sobre a educação, podemos estar perante o fim da garantia da universalidade deste direito. Em vez de uma política na área da educação, teremos três centenas. Há ainda questões que o diploma remete para a futura regulamentação, criando uma incerteza sobre as condições para o exercício destas competências. Por fim, no que diz respeito à saúde, poderão ser criadas desigualdades no acesso aos cuidados de saúde, pondo em causa os princípios basilares do Serviço Nacional de Saúde. Numa altura em que há tantas carências nestas áreas, é completamente insensato querer transferi-las para as autarquias. E é insensato por parte do Governo e por parte das autarquias que estão a aceitá-las, como a Câmara Municipal de Lisboa já fez, e se prepara para voltar a fazer, como se pode verificar na proposta que apresenta relativa à proteção e saúde animal e segurança alimentar e à cultura. Em relação a isto, ninguém pode ignorar que o número considerável de autarquias está a recusar as novas competências, posição que Lisboa também deveria assumir para a totalidade dos diplomas setoriais. E por tudo isto, os verdes continuarão a defender que descentralizar deve ser dotar as autarquias de mais autonomia e de mais capacidade para responder aos problemas, respeitando a integridade do serviço público. E para isso poderão contar connosco, mas nunca poderemos aceitar a fragilização das funções sociais do Estado e a hipoteca da garantia da universalidade dessas funções. Parece-nos assim óbvio que a Assembleia Municipal de Lisboa deve recusar um processo que se apresenta contrário aos interesses da cidade e que representa tantos riscos. E é nesse sentido que apresentamos uma proposta para que o município se pronuncie, rejeitando a transferência destas novas competências. Por fim, dizer ainda que acompanharemos as propostas apresentadas com este mesmo objetivo e votaremos naturalmente contra a proposta apresentada pela Câmara. Obrigada.